Hello everyone! Você sabe o que significa zip your lip? Zip your lip, que literalmente é fechar a boca com o zíper, significa parar de falar, ficar calmo ou permanecer em segredo ou em silêncio. Vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. Por que você não apenas cala sua boca? Por que você não apenas se cala sua boca? É quase impossível ficar calado quando estamos com nossos amigos. It is almost impossible to zip your lip when we are with our friends. Eu fiquei calado durante toda a apresentação. Faça agora uma frase com zip your lip nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo Podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.